Começooooou... Legacy Brasil vs. Monte A Legacy de Lato! Bartim NEX! Do mal e ele sadizinho! Êêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê! Vamo! Brasil! E A Monte! Diditia, Krasnau, Kêiradis e Ele Denqueque! Bomba é deles C4 plantada Bartinho do mal No clutch Ok É sol do mal E aqui azedou né Aqui não acabou mas aqui azedou As após estão abertas Deixa eu ver a rapaziada aí né Que tá colando Um salve pro MRTZ TV O Dan Flá, o André O El Gorge É nóis galera que tá pelo Youtube O Vitor Hugo, bom dia né O Ghostface Killer, o Vitor Costa Já vai deixando like aí né Já vai deixando like aí 1 a 0 eles Alô Bom dia Hoje é dia de Brasil Hoje é Fala Tigrão, bom dia Bom dia Bom dia Como é que tamo Gostou? Valeu? Snap? Simple Último lugar Na série Challenger League Sem ganhar um mapa O bagulho tá louco mesmo Tigrão Não, você vê velho Tudo É uma grande farsa Tá ligado? O Malbis Na G2 É gold O Simple Na Falcons É bagre Não é quem você é É onde você tá Tá ligado? É o ambiente É Tem queque É duro velho É duro Tava falando isso agora Com os meninos aqui Pô, Michel Mas e a minha E a minha responsabilidade Você tem responsabilidade Mas se você ficar andando Com vagabundo Tu vai ser vagabundo Se ficar andando Com bêbado Vai ser bêbado Se ficar andando Com ilícito Você vai virar um ilícito É, então Cuidado É perigosice Diga-me com quem andas Eu te direi quem é, né E quem anda com o Snap É bagre Tigrão Ou Não precisa nem ser bagre Mas quem anda com o Snap Não é vitorioso Tá ligado? Gal, é free total Pra todos os jogadores Individualmente Desse Falcons Inclusive o Snap A parada é muito simples Gal Fiz um estudo aqui Avançado Mano, média de idade do Falcons É 29.1 Isso não existe, velho O phase que tá O washed é 27, velho Todos os jogadores do Falcons Jogando com jovens São ótimos players, velho Mas 29 anos de média, velho Esqueça tudo, velho O simple tem que entrar No maus esportes, Gal Média de idade 21 anos Aí ele vai acabar com o time do maus Vai nada Ele vai ficar hypado Jogando com os jovens É, então E aqui, Tigrão Temos chance? Legacy Pique da Legacy aqui Temos de CT Eu tô com a expectativa alta Beleza, setezinho Olha aí Podia tá com 400 de HP Que foi um balaço na cara Belo clutch, mano Salve Fala, Liminha Salve Como é que tamo? Tudo certo Sede sim, velho Igual do sede Olha lá Comemora Vamos Eu vi uma notícia lá O sede Pô, mó barato isso aí A gente acaba se matando no DM Né Esses jovens Eles têm tudo mastigado, Gal E mesmo assim Não engolem, né Né Tras, now Tem que achar esse pontinho Pra quebrar os caras Beleza Bartim Ó Ai, muito difícil Tomamos o rap Tomamos o rap aí dos caras É, Gal A real que eu boto fé Que a gente Tipo assim A gente tentava cortar bife Com faca de plástico Tá ligado? Dá pra cortar Com jeitinho, velho Ah, mas vai ficar um tempinho, hein É, mas É Hoje em dia, Oliminha Você tem aquelas facas guinçu Tá ligado? E o pessoal é vegano É isso? Pode ser Uma boa comparação também Eu ganhei uma faca fera dessas aí Há pouco tempo atrás, velho Ganhou? Usou? Cortou um cano com ela? Ainda não, velho Eu tô afim de fazer um churrasco, velho Hum Aí você vem ali, tá ligado? Só manteigando a peça de picanha, tá ligado? Filetando Toma, toma, toma Foi o Brecht que me deu, velho Caramba Já filetou uma picanha ali, Minha? Não, não filetei, não É Ah, o Brecht presenteou com uma faca guinçu, Tigrão É isso? Sim, mano E tem com o meu nome escrito Ô, louco Caramba Mal barato, velho Mas botou Michel ou botou Tigrão? Botou MCH Aí Será que ele não foi aí te matar, não, Tigrão? E você pegou ele com a faca na mão e ele te deu? Nada, velho É? A faca veio dentro de uma caixa de madeira, Gal É toda uma parada Do mal O round tá bom pra nós, viu? Os caras tão se molotovando, nós também Tem QQ Ai Do mal Caramba, né? Esse mapa, ele é ridículo Porque parece que se o TR tiver paciência e calma e carinho Ele entra em todas as posições com vantagem pra atirar nos caras Não tem isso? Parece que não tem onde você ficar O cara vai entrar com cuidado Vai ver seu ombro primeiro e vai te fuzilar, velho Então, é por isso que fica, às vezes, um jogo que, tipo, o MIBR tentou fazer todo errado ontem De tentar antecipar, etc Né? Aí É que é complicado É como se você estivesse nu o tempo todo, Liminha Então, e ainda comba mais que o CS2, tá? Esse Pickers at the Bank Não é? Fica complicado Você fica tentando se cobrir ali, aí, pô, puxa pra cima, descobre o pé, puxa pra baixo, descobre aí a cabeça Isso aí é culpa de uma arquitetura ruim É, então A gente tá com a pior Mapput todos os tempos, velho Essa é a real, velho Todos os mapas têm uma sensação de desconforto Principalmente esses mais novos aí, velho Pô, essa nuvem é legal, Tigran Dentre os mais novos é o menos ruim, velho Você não sente, Liminha, esse desconforto? Ancient, por exemplo Ancient é um mapa que tem dois bombes Que os bombes não é bomb, pô O que é o bomb? É literalmente uma pilastra, velho Isso é arquitetura ruim É, o outro é uma caixa, né? Tipo, compara o... Os bombes, por exemplo Duma Dust 2, tá ligado? Pô, tem rampa no bombe Tem esquina, tem carro É inferno, velho Tem areia, tem bombe, tem meio Tem meio falso Tem toda uma parada, pô Volta a cache, velho Essa é a minha bandeira atual, velho Cache é o mapa mais próximo Da perfeição arquitetônica Da história do Counter-Strike É, os bombes da cache Era muito louco, velho Legacy 1, monte 4 Eu falo todas as vezes aí Que a gente transmite, né? A noob Espicou esse mapa Tem que ter paciência, velho Tem que ter paciência Tem que ter estômago Calma Você vai começar tomando De 4 a 0 Ou mais, né? Ou mais Aqui do mal consegue Uma killzinha Tá rolando nada aqui, velho Tá complicado É, mas esse comecinho é duro Esse comecinho é bem complicado, velho Ganhou as 10 hoje já, Aliminha? Não, eu tô num nível Que isso aí de ganhar 10, 20 É do ouro, prata e bronze Quando você chega no Master É por rating total, tá ligado? Ah, você já é prozinho De Geogaster? Ah, tô no Master O que que é Master? É meio que o Global Elite? É tipo que o Grão Mestre? É tipo que você já tá Você já tá na lista dos Do Top 100 ali Top 100 o quê? País? Mundo? Top 100 Brasil Pô, legal, velho Tem 100 pessoas Que jogam esse jogo no Brasil, Aliminha? Tem Tem? Tem Tem milhares, Gal É Aliminha é fera Aliminha, você na IM Rio Ficava jogando Geogueste no meu PC, velho? Uhum Ah, então você e o Apocão Ficavam fazendo o quê? A gente entrava no PC E tava Geoguester lá, velho Da hora, mano Monte 5 Legacy 1 Comecinho ainda de série, né? Ficamos com o Map Pool De Anubis Pique da Legacy Mirage Pique da Monte É um pique forte Esse Pique da Monte aí De Mirage Eles jogaram bem Ali Anciente Último mapa Tamo vendo, né? Os Map Pools Tem uma galera Que gira o Map Pool Em Nesse Nesse mundo De Anubis Anciente, né? Beleza O Mal O Mal Caiu do Mal De Anubis Que Tava Ligeiro E agora E agora tem o Nex O Nex M4 Um minuto ainda Pra trabalhar Pode ser até que os caras Volte de Bomb Os cara tão calminho Os cara tão calminho Essas posições aí Onde o Nex tá Aí tem um Andame Ali do lado Também Se você ficar atrás Do Bomb Ali no Pilarzinho Do Bomb Tu vai tomar Molotov Se ficar atrás Do Pilar de cima Vai tomar Aí, ó Beleza Aí você tem que antecipar Tem que ser tesoura É isso Tá aí Bem segurado Vamos girar Pro Bomb B Vamos girar Pro Bomb B Aí, ó Tem 16 segundos E tem que tomar Muito cuidado Porque se o Bartim Não pegar a kill Aí, pelo menos uma Beleza Beleza Não planta mais Não planta mais Vai correr aí E aí é 5x2 5x2 Já começa a entrar Na margem Aí, né Bom, te mudou De uniforme, né Acho legal Essa história Do uniforme 1 e 2, né É Tá rolando, cara Tem esse uniforme Branco Uniforme preto Eu não sou muito fã Pro uniforme branco Nos esportes, Tigrão Apesar de eu achar O uniforme branco Bonito Mas nos esportes Eu acho que fica difícil Ficar bem na rapaziada Tá ligado? É um assunto meio duro Mas esse uniforme branco Ele meio que chama Um shape de leve, né É, então Você tá um pouquinho Inchado Aí esse Esse preto ajuda É, e o pessoal Tá falando que tem um lance Do inimigo do sol Não é? O jogador de esporte Muitas vezes Ele é inimigo do sol Velho E eu não sei Se você pegar Um Uma pessoa bronzeada Um morenão É No uniforme branco Fica legal É, eu sofro um pouco Com isso aí Não é? Tem Entradinha pro Bombe A No Bombe A Tem a dupla, né Do Mal E o Nex Do Mal e Sedzin Estão por ali Sedzin Tá de M4 Não tá de AW Lá vem, ó Beleza do Mal Beleza do Mal Tá ótimo Pesa dele ali Fez um pouquinho, né Do companheiro Sedzin Levou dois Deixou o Ditya com 28 Beleza Ó lá O Ditya O Nex Só completou ali Agora tem a vantagem Já tá chegando Tá chegando A tropa É 5x3 É 5x3 E os caras Vai quebrar ali, ó Pelo menos um pouco Aí, ó Legal É a paciência, velho Você tem que ter paciência Pô, Tigrão Chegou o dia, velho Eu acho que a gente Tá na reta final Aí do Mundial De Sebelum Não tá, não? Tá por dentro, Liminha Caramba Mas eu achei que Já tinha acabado Porque eu Pô, é muito tempo A gente tava falando Parece que foi ano passado, né Há meses atrás É quanto tempo De campeão Há três meses? É que a gente sai muito Muito próximo, tá ligado? Do começo Como se você fosse eliminado Logo na primeira O pessoal reclama, Tigrão Mas imagina que, por exemplo Agora Esse play-in É quase que o RMR Aí nós já não passa Do RMR Aí quando começa O Mundial Que seria a primeira fase Do Mundial Tu já nem Já tá fora Aí se começa A primeira fase Do Mundial Do Major E você joga E já é eliminado O 0-3 Você tá sendo eliminado No terceiro dia, né? O 0-3 é eliminado No terceiro dia Não é isso? Da primeira fase Do Major Ainda vai ter O restante Da primeira fase Mais o outro estágio Mais os playoffs Não, o 0-3 é eliminado No dia 2, Gal No dia 2, então Porque perde duas mil De um E aí perde o 0-2 No dia 2, é isso Então Então imagina, Tigrão Você sai muito No começo Da festa, né? Sim Mas a galera Tá falando aqui, ó Que a Riot Faz uma semifinal Num final de semana E a grande final Em outro Caramba, a Riot É sem pressa, né, velho? Mano, eu acho legal, sabia? Eu acho que dá uma Uma parada bacana Porque como você não tem Vários campeonatos Todo dia Tal Não sei o que E é um mundial ali Você dá o tempo De fazer a semifinal Aí os times Tem uma semana Pra se preparar Você tem uma semana Pra vender o confronto Pra raipar É interessante E isso aí eu acho legal Tá ligado? É legal mesmo É que você vê Que são dois Tipo Modelos Que tão Tipo Em duas pontas Completamente diferentes Né, velho? No CS Tem time que joga Três melhor de três No mesmo dia Aqui Esse campeonato aqui O cara vai jogar Semifinal e final No mesmo dia Tá ligado? Sem dia, né? É dia Troca de semana É muito louco CS é tipo Tênis, tigrão Você que joga Semifinal no sábado Final do domingo É, é verdade Tem que ter muito Condicionamento físico Você joga Master Grand Slam E é quatro no ano E ATP não sei o que O jogador de logo Fala que tem que estudar O adversário Se fosse pra estudar Era cientista, velho O pessoal do CS Quer trocar tiro Não é isso? Você quer trocar Raquetada, velho Você quer Pra eliminar um hoje Quer eliminar outro amanhã, velho Não tem essa Não, Olimi Inclusive Venho lembrar Desse rolê do tênis E anex Hoje em dia A gente tem um Espanholzinho aí Jovem Carlos Alcaraz Que é um dos tops aí Se não o top 1 do mundo A galera me corrija aí Ele mandou Abre aspas A ATP está tentando Nos matar, velho Não é brincadeira É, é Aí Ô, tá bom Agora o game Tá bom Nada Tá bom Nada Tá bom 3x2 Perdemos ali Os dois do bombe Mas já tem jogador Nas costas O sedzinho Ficou Olha lá Ai, beleza Nex E aí É 1x3 É só o Krasnal Vamos Vamos pra empatar O jogo Aqui Olha que belê Tá baluda Esse time da Lex Lembra Lembra ontem Como a monte Ace do Nex Ace do Nex Aí, cara Tá baludaça, velho Nex começou a jogada Matando os dois no meio Foi pegando ali, né Pegou o de trás Caramba A baluda Ah, é semifinal hoje Semifinal hoje Eu gosto de acompanhar a grande final, Tigrão Eu gosto Do Mundial de Sebelu Tem show antes, né Tem Tem pirotecnia Pirofagia Holograma Tá ligado Tem bastante coisa E vai virar Vai virar aqui Round, né Tec9zinho Entrada no Bombe B Vai plantar Mas o Lato Tá bem paciente Ali Esperando Pra ver o que vai acontecer Caraca É só o Ditch Beleza Viramos, velho Viramos Ah, mano Se você vira pra mim Fala aí A Valve vai riotizar o CS Eu não aceito, velho Não, pô Apesar de ser muito campeonato Muita coisa, velho Eu gosto A CPI é melhor assim, velho É, eu gosto de Eu quero é mais, Tigrão Eu quero é mais Valorante 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 Esse cara acabou A esperança do ano Em maio, pô Literalmente É maio? Que acabou em maio? Maio Porque tem todo um sistema De pontos Pra você conseguir chegar No Champions Que é o Worlds Do Valorante Tá ligado? Em maio Tem como se já tá Ripado já, pô É, então O que aconteceu com o Fury Inclusive esse ano Eu, eu acho que abre uma Uma, uma, uma Peraí Sedezinho Tá tomando pressão Tomou a pressão aqui O Kay Igual ontem, né? Lembra aquele round Em cima do Mi Back O Kay chegou no meio Matou os três Agora matou dois Três aí, ó Esse Kay Aí é bom Jogando no meio Mas tá ótimo Aqui a Legacy Mesmo que perca esse round Aqui, né? 4x1 Vai Eu, eu, eu acho Essa opção legal Tipo assim Ah, pô Mas pode, pode saturar Pode, né? É Ficar demais Excesso todo dia Mas ele abre a opção Pro cara Que quer assistir Todo dia Assistir E o cara que não quer Saturar tanto Ele assiste só o Major Tem pessoas, por exemplo Porque aí você faz O seu próprio Calendário, né? Lato Tem pessoas que colam Pra assistir só o Major Lato É, 6x6 Não é Matematicamente Dá pra fazer ciência Não dá 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 Cara, você Eu quero Eu quero ver, Tigrão Tu achar um cientista Que vai Chegar na minha frente E discutir Que times de futebol Com jogadores brasileiros É impossível ser campeão Mundial de futebol Tá pra nascer Esse cara ainda Esse cientista Que vai conseguir Me explicar isso Do mal Agora Numa Olimpíada de ciência Eu não sei Tá ligado? Eu não sei Num ranking de alfabetização Eu não sei Se a gente consegue bem Agora Num mundial de futebol Seja lá Qualquer for a modalidade Do futebol Pô Um time brasileiro Ele tem chance Caramba Caramba Ai Ai Caramba Os caras foram Buscar o do mal Lá na base Caramba Parecia que tava legal O round Caramba Mano Ô Gal Quando o assunto É o mundial raiz Aquele da Primeiro jogo Contra Emirados Árabes Ali Depois pegar um europeu Na final Esse aí Eu sou full crente No Brasil Porque esse é Meio que aquela Melhor de um Que bate Tá ligado? Tipo assim É um jogo Pelo jogo Agora Quando entra Nesse formato De várias partidas Aí Quantas vezes O milagre Vai acontecer Tá ligado? Mas são vários times São vários times Várias partidas E essas várias partidas Nossos times É bom Tigrão O futebol Tá estacado Nosso time É bom Pô Você assiste Um Botafogo Jogar Tá maluco O jogador Do Botafogo É muito bom Eu fui dar uma olhada No tal do Luiz Henrique Caramba Eu estava familiarizado Com o game dele Pô A história do Luiz Henrique Você conhece É um bagulho sinistro Tigrão Tipo aparentemente Estava rolando um jogo Ele entrou Do meio do nada Não sei se era Gandula Que que ele era Entrou Meteu a bicuda Acertou na gaveta E virou jogador De futebol Não é isso Não é isso Olha lá Basicamente isso Olha lá Cara Cria de xerente Grão Já chegamos Tá vendo Não perdemos ali O forçadinho 7x7 Tudo igual Ele chutou Ele colocou fogo Na bola de futebol E chutou pro alto Hoje a gente chama De sol E o rolê do Daverson Então Isso é o rolê Do impacto cultural Que eu falo Mano Com todo respeito Eu entrei Numa discussão Aqui ontem Isso não é um ataque pessoal Isso é verdade Caramba Michel E o Carrison Carrison Beleza Carrison Você é fera E foi o Barcelona Etc Mas mano Não teve muito impacto cultural O Daverson A galera vai lembrar dele Daqui a 20 anos Isso Isso eu pensei Até que você ia falar Um negócio Tigrão Que era o que você falou Ontem Que falta um pouquinho Dessa ousadia Barra personalidade Pros nossos jogadores Do CS Imagina velho O cara ganha Ele ganha Do Miss Spirit A câmera joga nele Ele levanta Faz uma dancinha Do Tik Tok Manda um beijo Pra galera Tá ligado Imagina Você já ia ficar como Velho Você já ia ficar como Jogadores de futebol Tem que se inspirar Mais no Deverson Então E os de CS também CS já era Gão Pô Tigrão Molecada É muito blasé Cara O jogo tá apertado O time tá tomando pressão Você não sabe o que fazer O técnico tá em choque Pau O jogador simula Um ataque cardíaco Tá ligado Se joga no chão Calma Ai Meu coração O time volta Era fake Tá ligado Falta o pause médico No CS Não tem o pause médico Tipo Alô Tô Já joguei partida Que o cara falou Mano Tô passando mal O pause ali Mas não é uma instituição Mas eu tô Gav Eu tava fazendo o primeiro jogo Aqui do Falcons Com o plano turco Mano O jovem O Ikadia Que joga muito Inclusive Ótimo player Mano O jogo tá indo no OT E é round 10 CS e aquilo E o Eternal Fire Ganha um roundaço Mano O moleque Não tem expressão Nenhuma Nenhuma Ele tá 0,1% Movido A real é que é muito difícil De impressionar um jovem É O Tigrão Eu paro pra pensar Antigamente Velho Tipo na época Sei lá Da guerra Tá ligado O jovem saia Numa guerra Primeira guerra mundial Tá ligado Segunda guerra mundial Um jovem Um jovem saia Pra outro continente Ele chegava lá Ele via um avestruz Ele achava que aquilo Era um alienígena Ele nem sabia Que existia um animal Daquele no planeta Tá ligado Ele via um elefante Ele achava que ele tava Em outra galáxia Uma girafa Tal Hoje em dia O jovem já sabe Tudo de tudo Sim O jovem já sabe Tudo de tudo O Liminha Quando for acontecer Ele já sabe Tudo de tudo Não é Liminha Ló pela interwebs Não Sei tudo de tudo Aconteceu o que? Quando as coisas Vai acontecendo Agora ele vai pra China Ele já sabe Como é a China Tigrão Imagina ele chegar Na China E os caras oferecer Um espetinho De escorpião Ele nem faz a ideia É Entendeu Ele Ah isso aqui Olha aí 9,7 Isso aqui eu já sabia Tá ligado Imagina você Pela primeira vez Tigrão Você chega lá Pra comer Você vai lá Achando que você vai comer Um pastelzinho Numa barraca Ali Um caldo de cana De repente Um espetinho de barata Você ia falar Meu Deus Tá ligado Você ia se sentir Um Indiana Jones Tigrão É true Hoje em dia O Liminha Basta ele ler o guia É Guia de viajantes Para a China Você já chega lá Vacinado Tem alguma coisa Que vai te surpreender Na China Liminha Nada velho E aí Esse jovem Ele tá meio que Preparado Pra tudo Velho Liminha pegou ar É Achei O exemplo Muito ruim Pô Mas Você tá Pro outro lado Do planeta Liminha Não teve Uma época Que isso era Misterioso Eu juro O ano é 2001 Liminha Eu fui Pra Coreia Pela primeira vez Eu não sabia Nada Eu cheguei lá Eu vi Uma máquina Que vendia Refrigerante Automático Eu achei Que eu tava Numa estação Espacial Não tinha Isso aqui Tá ligado E eu nem sabia Que existia Aí os caras Me explicando Não Você bota Uma moeda Aqui Vai sair A latinha Lá Eu falei Que? Não tem Ninguém? Não preciso Falar com Ninguém? Hoje em dia Você acha Que você vai Ser surpreendido Por alguma Coisa? Eu vou Claro que vou Vai É É que a China É um exemplo Ruim Gal Porque a China É Tem muitas Camadas De China Que nem Quando eu fui Pra lá Pela primeira vez Aí os caras Venderam uma ida Pra muralha Da China Mano Já ficamos No hype Já Meu irmão É muralha Da China Que loucura Dá pra ver Da lua Né Mano Quando a gente Colou lá Era as ruínas De um pedaço Da muralha Ué Com cinco Bod Dropado No nada Velho E a gente pegou Velho Uma van De duas horas Pra chegar lá E gastou maior grana É 2x2 Ó Beleza Aqui Caramba Que trabalho Do mal Aqui né Ficou beitando Denkeke Se o do mal Morre Ia complicar Demais O round Que balé Do time da lega Assim Ai mas Aí o Se mexeu muito Bartinho Mas deu bastante dano Deu bastante dano Deixou o Krasnal Com 12 de HP Caramba O cara ficou tomando Bracinho Bracinho Hum Não tem kit Não tem kit Ele tem que clicar Se ele molotovou Né Olê Caraca Ligeiraço Ligeiraço Ali né Beleza 10x7 A China É Pelo que Que me Eu já fui Duas vezes Pra China Tigrão O O rolê É você ter Alguém Que conhece O local Tá ligado Porque na China Rola muito Essa parada De scam Se você Não conhece Os caras Vai te dar Uma escamadinha Legal Tem que Você é louco Gal Eu vi uma moça Literalmente Na minha frente Vendendo um maço De cigarro Mais barato Pra um chinês E quando foi minha vez Ela cobrou mais caro Eu não me vendia não Então É a mesma coisa Os países Do Brixton Com isso daí Que pro gringo É mais caro Se você vai Pra uma China Pra uma Índia Pra um Brasil Pra uma Rússia Você Não é É meio que Um lugar onde Pro gringo É mais caro Velho É O Brasil Faz isso Com o próprio Brasileiro Não é Tem isso Velho É isso Você vai Você vai Surpreender Na China Você que é Um homem Que curte A noite Quando você For Pra uma Baladinha Chinesa Você vai Ver a Ostentação Chinesa Não é Brincadeira Bebida que pisca E toda uma parada Bling bling Né É Eles gostam Mano Caramba E aí É que tá Alimi Eu quero ver Tu ter coragem De comprar O produto Ostentação Lá na China Velho A China É bem parecida Com o Brasil Nesse quesito Aí É O povo Em geral É Né Passa Dificuldades Mas quem é rico Mano É uma parada Obscena Velho Beleza Anex Tá tranquilo Tá tranquilo O round Tá tranquilo Os caras não tem nem kit Os caras não tem nem kit Não tá tranquilo Não tá tranquilo Como é que a gente perdeu 4x3 4x4 Com a bomba plantada Os caras sem muita coisa Não quebramos Azedou A gente caiu na fake guardada É Então É difícil entrar essa fake guardada Mas sem kit Foi estranho isso aí É que teve uns fracos Que a gente não viu Tá ligado Cadê o poder do replay aí É o cameraman Ele tava Até o cameraman Se pá Achou que já não ia rolar Muita coisa Você vê É o lance De você querer abrir também O pessoal vai chegando Aí você quer ajudar Tal Tem o fecha E tem o abre Tem hora de abrir Tem hora de fechar Velho E o problema é o fecha E abre De sincronizado Né É Um tá fechando Enquanto o outro tá abrindo Um tá abrindo Enquanto o outro fechou Tem todo esse lance aí Velho Olha minha Temos que se preparar Pra jogar aquele Minezinho raiz Hein O sem o rush Do conteúdo Velho Tá Temos que se preparar Saiu mais alguma atualização Eu nem joguei direito A atualização lá Nova né Que foi pra Dungeon Ô Tigrão Vai jogar com nós Ou vai ficar sendo Chamada de vacilão Pela Nina Daqui a pouco Por nunca ter jogado Minecraft Eu vou esperar ela Fazer cinco anos É Aí só jogar Ah legal Mas tem outro jogo Que é o Roblox Então Os jovens estão nesse Né Lima É O Roblox Tem até CS De Roblox Tem Tem Aí eu jogo Roblox Minecraft Tô fora O Lima Ele tem bons mods De Roblox Que dá pra gente jogar Um dia Velho Cara Roblox é um negócio É louco Mas ele é tipo Concorrente Desse Minecraft Ou é tipo Duas entidades Ele é mais Eu acho que ele é Concorrente direto Do Fortnite Hoje em dia Nossa Zedou Velho Tomamos o proibido Mais todo Do Cipar Ai Aqui vai quebrar Né Aqui é o round Do empate Você vê Tava 10 a 7 Tava 10 a 7 Tava pelo menos Plantar 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 Beleza Boa Ai Agora Zedou 10 a 9 Não temo grana Tamo quebrado Mas acho que é um eco É um eco Os caras tão falando Que tem baile funk E igreja No Roblox Ao mesmo tempo Sim Você pode ir pra uma missa No Roblox Tem um bailão O negócio é louco Mas aí a missa É tipo É um usuário Que fica de pastor Lá É Um padre Sim Legal Caralho Que fera mano Quem sabe Quem sabe Agora Um plantizinho É Valeu 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 10 a 10 Tudo igual Armadão agora do jogo As crianças da minha igreja Faz culto no Roblox Aí ó Cara legal Essa parada Por isso que eu falo Nada mais vai surpreender A molecada já é isso Tem um brasileirão De futebol No Roblox Coisa séria Seríssima Então A gente sempre faz os comparativos Tá ligado Badminton no Brasil Ou brasileirão De futebol No Roblox Qual tem mais visibilidade? Não é? Brasileirão de Roblox De futebol De futebol Lato Beleza Entrou Entrou Saiu Entrou Entrou Beleza É isso Rapaziada Round aí Pra voltar Os caras Se encheram de grana Por causa de um round Agora não pode perder mais Esse aqui não pode perder Perdeu aquele round lá Azedou 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 Nós perdemos Um 3x2 Com a bomba plantada E um 4x4 Com os caras sem arma Com a bomba plantada Aí comprometeu O primeiro mapa Tem dinheiro ainda Plantou Tem dinheiro Vamos ver Caramba Eu tô pedindo esse round Eu tô pedindo esse round É esse que tem que pedir Bateu no coração Nós vamos ganhar esse round Bora Legacy Pô Quero dois brasileiros No playoff Já pensou Amanhã Duas semifinal As duas semifinal Com brasileiro Pô Legal Ué Matamos nós Beleza Beleza Plantezinho Melhor matar nós E eles Do que só matar Nós né Aí Uma plantada Existe o mundo Rapaziada 4x4 Uma plantada Saiu todo mundo Do bombe Não vai morrer ninguém Os caras tem muita bomba É Mas Duas smoke Ali Uma na bomba Uma no arco Todo Um É Todo mundo vai fuzilar Essa C4 Aí Tigrão Todo mundo vai fuzilar Vai dar bom isso aqui Eu gosto dessa tática Eu também Pô Você não fica tomando pressão Lá no bombe Aí ó Vai Clicou Puzila Puzila Aí Já foi Já foi Aí Vai 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 Puzila 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 Pô, mas tinha bala, ainda tinha que continuar, pô. É, então alguém parou de dar tiro, velho. Eu acho que não escutou que tava defusando esse par. Não tinha que parar, não, velho. Tinha até dois vivos ainda. Pô. GG ou OT, rapaziada. GG ou OT. 12x10. Cara, foi aquele round, o proibido, mas todos. Mais todos, o jogo tava 10x7, 10x8, 10x7, né? 10x7 era a meia compra dos caras. Mas tamo no jogo ainda, é ganhar dois rounds aqui. Beleza, anex. Valeu, valeu, quase tirou a do Denkeke também. Ó a roda, ó a roda. Beleza. Ó a roda. Legal, legal. Tiramos ainda pro bombear, na disciplina. 12x11, velho. Ontem foi prorrogação esse mapa. Hoje aí, né, vamos torcer pra também vir uma prorrogação. Lembrando, hoje aí, né, acabando esse jogo aqui na sequência, tem play-offs Imperial versus The Mongols. Vale vaga em lã, né? Vale vaga no campeonato milionário em lã. Acabou o quê? Ué, Imperial e The Mongols? Pô, The Mongols é tenso. The Mongols é freguês brasileiro em 2024, Lima. Que baixa astral é esse, Liminha? Cúria já ganhou, Pen já ganhou. Eu tava vendo ontem, velho, né, o Liminha curte aí. É... Olha, Liminha, essas salsichas têm paterne, velho. Pior que tem. Tem toda uma profundidade nessas salsichas aí, Gal. Não são só salsichas, esses penduricalho no geral aí, Tigrão. Eu recebo os e-mails da galera querendo vender skin. O pessoal, pô, tirei um chaveiro com paterne raro, tá ligado? Eu, eita... Tenho que... Tô tendo que aprender mais aí, Tigrão. É a salsicha do olho vermelho. Que vale mais que a do... Raríssima, velho. Que normalmente o olho é verde. Não me envolverei nesses chaveiros de salsichas aí, velho. Isso aí é demais, velho. Pô, é o float? É, meu irmão, Factory New? É isso? É que beleza, velho. Agora, olho de salsicha, mano. Aí passou, velho. Eu acho que vai ser inevitável, viu, Tigrão? Você ainda vai se envolver com essa salsicha, velho. Agora, sabe o mundo que pode ser maneiro? O Major tá vindo aí. Chaveiros com logo de time, velho. Eu acho isso legal, velho. Tá aí, velho. Você é fã de um time, bota o chaveirinho do time ali. Eu acho que vai ter uma cápsula do chaveiro dos times, tá ligado? É, então. Legal, velho. Tem isso. Muda a cor da faixa também, não é? Tipo, aquele penduricalho do TRzinho. Aí tem penduricalho que ele tá com a faixa vermelha, com a faixa verde. Muda a cor da faixa dele, da bandana, né? GG ou OT, rapaziada. GG ou OT, Monte 12, Legacy 11. A Legacy merece levar pra prorrogação, velho. Jogou bem aqui o mapa. Jogou bem de CT. Tava muito bem de TR. Deu um vacilinho. Não pode ser... Dois vacilinho, né? Dois vacilinho. Eu acho que contra a monte você pode aí cometer dois vacilinho e ainda tá no jogo, velho. Ó, sedezinho. Beleza, sedezinho. Aí! Tá morto, tá morto. O Hades tá morto, ó. Porque passou pros dois lados, ele tem que reposicionar. Ok. Beleza, Nex. O Nex pegou o kill importante nesses dois últimos rounds. Legal! E volta, e volta. É o Boomerang. Beleza, OT, velho. Cara, é uma injustiça esse jogo ir pra prorrogação, mas é uma justiça esse jogo ir pra prorrogação. Aí, 12x12. O chat tá cheio de jornalistas aí, Gal. Inclusive, eu recebi a informação, né? Que a gente tava falando que o Monty era um time ucraniano, né? Agora é um time polonês, né? Pelo menos dos jogadores aí. Sim. O Den Kekê, aparentemente, ele entende de 80% a 90% de polonês. E o que ele não entende, ele pede pra traduzir pra inglês no live. E os caras traduz e explica pra ele, velho. Esse tá sendo o... O meta. É, o sistema do Monty aí, velho. Mas o Monty continua, é uma organização ucraniana. É, não, sim. Tá uniforme aí, né? Mas o time comunica em polonês, velho. Quatro jogadores polonês. Monty 12, Legacy 12, hoje é prorrogação. Mesmo mapa de ontem que o MIBS jogou. Mesmo a prorrogação, só que hoje o resultado vai ser Brasil, velho. Nossa, se complicou, se complicou. Caramba. Olha, que decisão é essa? Primeiro round no OT, um cara faz isso, saca? O que é isso, cara? Que bom que não deu certo, né? Eu ia ficar fácil se o cara fizesse, não é? Mano, pelo menos ele é um dos caras que tá matando bem, tá ligado? Eu fico muito mais patigão quando essa decisão vem do cara que tá, tipo assim. Aí você vai olhar o cara que tá 9 e 17, velho, saca? É, o pino herói, ele bate diferente, né? É, não é? Isso é verdade, né? Ai, ai, ai. Ficou até... Ai, só tinha cobertura. É, já sabe que tem dois ali. Já fez as contas, falou que tem dois ali. Pode ter no máximo dois aqui. E vamos aqui, porque aqui a gente não sabe quantos tem. Ai, DJ e Hugs conseguem as kills. Deu bom, round pros caras 13 a 12. E agressivaram. Ele é foda, velho. Por que o Legacy perdeu esse round? Não é querendo botar a culpa. Mas a tua merda começou porque o Next não olhou pro lado onde o cara tava. Tipo assim, toda hora alguém morre assim, né? Mas não teve, ó. Se o Next tivesse entrado e mirado nesse cara, seria 5 contra 3 e ganhava o round, velho. Mas aí o desenrolo dessa kill acaba criando essa situação. E aí o jovem do chat pergunta, tem que olhar tudo? Dá um trabalho, mas tem que olhar, velho. Tem que olhar, velho. Eu acho que quando você matou um avançado, igual foi no começo do round, é aí que você tem que ficar mais ligeiro, tá ligado? Quando já tem um indício, é... Caras na aula, beleza. Beleza, bomba B é nossa, C4 plantada. O cara vem, velho. Tem dinheiro, né? Por último round, então toma. Já vem tomando. Tanto já foi campeão da Série B, Limas? Ou ainda tem mais jogo? Acabando o ano? Deixa eu ver. Caramba, tá pegado, Tigrão. Santos, 59 pontos. Esporte Recife, 59 pontos. Novo Horizontino, 57. E Mirassol, 56, velho. Caramba. Quantas rodadas? 33 rodadas, partidas jogadas, 33. São 38. São 38. Caramba. Pegadíssimo. 15 pontos ainda em disputa. 15 pontos em disputa aí, caramba. Essa é a hora de empurrar, Liminha. Sim. Eu acho que você tem que vir para São Paulo pré-RMR e já pegar esse jogo do Santos antes de ir para a China, viu, Liminha? Eu vou contigo, se você quiser. Opa, então vamos. É? Partir. Hades devolve. 4x3. Velho, Liminha, para ver o jogo do Santos tem que ir um corintiano com você? É, mano. É, em compensação aí, Guarani, né? Cara, está muito louco, porque o Guarani tem 31 pontos, é o último, mas o primeiro fora da zona de rebaixamento tem 36. Não é tanta diferença, né? O Guarani está para cair, velho. Hades e do mal. Hades. Beleza, Lato. Eita. Um minuto. Ele gosta. Ele gosta. Ai, valeu. Caramba, velho. Caramba. Anubis com dinheiro é CT, Gal. É, tem isso, tem isso também, velho. Tem isso também. 14 a 13. Vamos virar nesse round aqui, já empatar o jogo. Depois, garantir mais um e quem sabe fechar. Olha onde o do mal já está. Do mal avançou. Pegou uma informação legal. Até onde ele vai, a gente não sabe. Ele deu a volta no Krasnal também, não sei como ali, ó. Opa. F. Não valeu a pena. Não valeu. Porque os caras vão girar para o meio A agora e ficar com o bombe para eles, velho. Ainda mais que morreu do meio. E os caras sabiam que o do mal é do bombear, né? Aí, a roda. A bomba foi plantada. Ah, é azedou, velho. Azedou, pô. Duas vezes perder. Duas vezes para monte. Duas vezes na prorrogação desse mapa aí. É duro, hein? O vencedor aqui pega o só, né? É. Amanhã já está definido aí, né? Não, ainda tem a Terna Fire e B8. Ah, ainda tem o jogo decisivo. E aí, quem ganhar, pega o Pain, né? Pega a Pain. Esquecido ainda que esse jogo do The Eternal Fire... Era do último lugar, pô. Era do último lugar, né? Caramba, simple. Último lugar na SL Challenger, né, velho? É, mano. O CS é... Caramba. Brutal, galho. TV, velho. Não tem mais bobo, rapaziada. Não tem mais bobo. Tu bota a Dupree, Magisk, simple... Pra jogar uma SL Challenger... Eles são o último lugar, velho. Magisk, Dupree e Zonic... Tavam ganhando Major ano passado, né? O CS é uma loucura, velho. Não tem esporte que acontece isso, velho. Sério mesmo. Itchá. É GG ou é OT? Bora, Nex. Pega essa kill. Pega essa kill. Já vazou o cano. Ele viu já. Ai. Esse K é bom jogando no meio, viu? Pelo menos contra nós aí. Beleza. Caramba, virou. Legal, Dupree. Loucura. Caramba, o Dupree usou a smoke. Foi, entrou. 3x3. Ai, o partilho tinha que acabar de olhar. Beleza, Dupree. Ai, acabou as balas. X1, X1. Nossa, eu correndo, apertando o W. Caramba, o cara deu toda a volta, velho. Toda a volta. E aí é um plan... É aquilo, velho. Ele tá de AW. Ele vai ter o tiro aí, só se o Rados errar o tiro. Porque esse X... Opa! Opa! Comeu a própria mente aí. Nossa. O Cedizinho, ouviu? Será que ele ouviu essa mudança? Ouviu. Humilhado. Nossa, humilhado. Caramba, não vai saber. Nem onde é o Plante. Nossa, ele ainda tá indo lá pro Bombear. Nossa. Pegou um kit, pelo menos, ali, né? Legal. Tem duas flechas, não tem smoke. Caramba. Vem que defusa direto? É a única chance. Tempo tá passando. Ah, acabou. Acabou. Nossa, ele... Ele teve ainda um tiro que ele ganhava. Caralho, que outra! Eita, caralho, que outra, né? Segundo mapa. Temos de CT, né? Quem sabe aí já comece, já abre bem. É a Zaquezinha. Vamos lá. Retake. Mas tem kit, Gal. Olha lá, ó. É, toda calma aí, né? Pessoal foi, deu uma olhadinha. Quatro. Beleza. É a SWAT. 4x3. Ditch, a Knex já chegou de lado ali, ó. O Kai devolveu. É tudo na mão. 2x1. Pega o kit do lado do SADzinho. Ah, tá escondido. Ué, perdemos. Que beleza, velho. Caramba. A lábio cagou a mão nesse tiro, velho. Caramba. Bartim tá com skin de ex-metaleiro, né, velho? Esse cara cabeludo, quando ele bota meio que esse cabelinho normal, né, velho? Fica meio diferentinho, né, velho? Ele fica, velho. Vambora, 1x0. E, pô, os caras respeitaram aqui, né? Vieram com umas igolzinhas, colete 1 e tal. Nada de muito forte aí. Não tomar esse round. E vambora, velho. Muita calma, muita paciência. Estamos bem ali nos dois bombes, tem, né, a informação. Bartim tá no bombe B, agora esmocou. Ai, que gostoso. Ai. Beleza. Vai pegar, M4. Vai, já tá ali, ó. Maravilha. 2x0. Agora, primeiro armado. A Legacy tá com um time com muito potencial, velho. É um bom time, mas eu enxergo aí nessa Legacy ser um dos times com mais potencial que a gente tá tendo no momento, sabia? Muita muscularidade nesse time, legal. Atira forte essa rapaziada. Ah, e tem, né, a galera ali dos 20, né? O Sede Zin tem 20 anos. Bartim tem 20 e pouquinho. Lato também. 23 a média. É, então. Isso que tem o Nex que tem 28, né? Então ele puxa essa média aí pra cima. E é isso, velho. Com um jogador de 28 anos no time, eles têm média de 21, você falou? 23? 23 anos. O PEN é 21.8, Gal. Então. Sabe quanto é o Maus? Ah, eu acho que é 20. 21.1 o Maus. Aí. Sinistro, né, mano? É. Com um time que conquista ele, né? Com um time T-R-S, né? Com um time T-R-S. É, insano. Por isso que eu falo, velho. Eu fico pistola com essa Falcons do Zonic. Eu não sei. Às vezes eu tô pistola, mas ele já tentou e não conseguiu. Mas aí o problema dele é tentar e não conseguir, né? Se tá difícil pro Zonic convencer o SEAL a ir pro Falcons, aí acabou o mundo, né? Aí tudo tá difícil. Mas eu, se eu fosse o Zonic aí, eu estaria atrás. Se eu fosse treinador, eu estaria atrás. Internacional, eu estaria atrás desse SEAL aí, Tigrão. Bom jogador. E individualmente ele soma também, viu? É. Ele é bom. Também tem músculo. Nossa, os caras bem calminho, o round dos caras, hein? Três kills pro Denkeke. Esse time da Monty, ele é chato. Ele joga com uma calma ali, interessante. É um time paciente, velho. Eles têm a parada de, às vezes, se surpreender, né? Igual aquele round que a gente até que eles ganharam. Inclusive o cara saiu o primeiro round da prorrogação doidão correndo. Mas eles jogam calmo, calmo, calmo. E de repente eles tentam dar uma surpreendida legal, né? Eu não acompanho tanto o monte, velho. Mas a minha memória aí desse Denkeke versus brasileiros. É um bom jogador esse Denkeke, hein, velho? Ele é bom, velho. Pô, o uniforme preto do monte é muito irado. E o branco é horrível. É bonito, é. Pô, olha esse uniforme, velho. Muito louco, velho. É bonito esse uniforme. Uma manga ali de cada cor da Ucrânia ali, legal. Liminha, você como um profissional de Geogaster, você deve saber muito bem disso que eu tô falando. Mas sempre quando você quiser diferenciar Polônia de Rússia e Ucrânia pelas placas, é só ver se tem uns J, velho. Aí, anota. Polonês é cheio de J no meio da língua deles ali. Na Ucrânia e Rússia é sem J, velho. Forçadão aqui nosso. Bela batida ali. Pegou a vantagem, né? Matou o primeiro. Recuou. A C4 tá vindo pro stack, hein? Temos 4 no bombe A. Só tem o Bartinho lá no bombe B. E nesse bombe A tem dois caras de M4. Tem jogador de MP, foda-se. É isso, velho. A oportunidade é agora. O do mal tá observando ali a ligação, né? Ele tá variando. Legal, Lato. Esse round vai dar nóis. Esse é o round aqui pra nós começar bem. Bates. Beleza do mal. Isso! 3 de HP. Foi se matar. 3 a 1. Voltamos, velho. Voltamos. Round importantíssimo, velho. Beleza. Beleza. Olha, minha. Esse aquecedor de mão aí, né? O... O aquecedor eletrônico. Ele é da ESL e eles emprestam pros jogadores? Os jogadores não... Eu acho que eles já dão isso aí, né? É, porque teve campeonato que eles não levaram ali, né? De outro organizador. Eu não sei, velho. Eu vi... Não teve um outro campeonato que eles estavam aquecendo no saquinho? No Brasil, eles não conseguiram importar aqui. Aí a taxa é... É, então. Mas aí não é o jogador que leve, então? É isso que é a minha dúvida. Porque uma coisa... Eu acho que não é do jogador isso aí. Aí. Eu acho que eles dão lá. Eles dão pro jogador durante a partida. É. Pô, mas aí não... Você é jogador profissional. Você não teria o seu aquecedor eletrônico pessoal de mão, velho? Pois é. Pô. Eu acho que já deveria ser um negócio meio parte da minha lista de equipamentos, não é? Do mal. Acho que não pode. Pô, será que não pode? Às vezes é, né? Beleza. Só ok. Já pode? Eu não sei, mas será que você vê problema, tigrão, em o jogador ter o aquecedor pessoal dele? Às vezes é um dispositivo com hack, é isso? De comunicação? Um instrumento de passar códigos? Porra, mano, esse aquecedor espalha tem como configurar pra ele dar uma tremidinha, né? É. Que nem a história do plug, né, Liminha? Do plug? É. Você não tá sabendo do plug, Liminha? Não. Muito conhecido no xadrez, velho. Transforma o cara em grão-mestre rapidinho, velho. Do mal. Ah, e saiu no reload. Mas tá ótimo, só o tem QQ. Mas ele é perigoso, beleza. 5x1, pô. Começa muito bem, muito forte o time da Legacy. Fecha o Dead Lots aí, velho. É duro. Pior que faz e não faz sentido. Você vê, o ser humano, ele é complicado, né, velho? Ele não pode ter várias coisas pelo risco de você liberar uma certa comodidade e aí a pessoa pegar essa comodidade pra tirar vantagem, né? De forma ilícita. É muito duro ser ser humano, né? Aproveitando esse eco aí, Gal. Você lembra do início do Valorante? Que o rolê do Valorante era que, porra, mano, pode ser isso, pode ser aquilo, mas é um jogo clean, não tem cheater, isso e aquilo. É, o Valorante raiz. Mano, aparentemente o Valorante agora tá infestado de todos os tipos de cheaters e pilantragens de todas as maneiras. E aí entra nesse papo, Gal, parece que tem o tal do Arduino, velho. Que o maluco meio que chipa o mouse dele, um chip no mouse e aí o CCHS pra todo lado e não tem nada instalado no seu PC, tá ligado? Hum... É, então, velho. Porque tá no mouse aí, tipo assim, meio que o PC entende que é o mouse, mas tem os chips lá no mouse e é bala pra todo lado, velho. Entendi. Faz sentido, né? Porque você, quando você tá jogando, o PC tá recebendo a instrução do mouse e você é bom porque você sabe mexer seu mouse, né? Agora, se seu mouse sabe se mexer bem sozinho, o PC não vai conseguir identificar, né? É a maior parada. Caramba, onde é que eu compro um negócio desse, por Liminha? Tem que cipar algum anúncio no Instagram aí, Gal. O problema é ver se chega. Que Liminha? Não, não. Não? Não preciso, não. Caramba, velho. Mais uma vez, velho. É aquilo, a modernidade, né? Também vai trazendo seus... Suas questões. Novos desafios, né? É. 6x1, round armado, Krasnal. Dessa vez, quem pegou ali, né? A primeira kill foi o time da Monty. Vamos ver como é que a Legacy se comporta aí na desvantagem, velho. Nos outros rounds ali, chegou a pegar, né? Bastante first kill. E aí, quando você tá com a mais ali, é uma coisa aqui, ó. Com a menos, o K... Ah, esse K, ele é descolado, viu, velho? Toda hora ele infiltra muito bem. Ele aparece. Ai, 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 ai. 6x2. Ou sedzinho. Acredita no sedzinho. F sedzinho. É, F sedzinho. 6x2. Tá muito difícil, velho. Roundzinho ali, né? Começou caindo a casa. Mas você não tá jogando uma sanqueada, né? De, de, de Valorant, né? Tá full Dead Loads. Não joga Valorant há 3 anos, velho. É. Ah, eu tava pensando num negócio que é o seguinte. Essa semana, em algum momento, eu vou formatar meu PC. E aí, eu tava pensando em jogos que eu nunca vou instalar nessa próxima formatação, tá ligado? Quais jogos não devem ser instalados nessa próxima formatação? Porque tem isso, velho. Eu começo já falando Valheim. O War do VVV lá também não tem a mineração? É, então. Esse War aí. 3x4. Você formatou há pouco tempo, né, Limas? Formatei, que é novo, né? É. Ah, verdade. De quanto em quanto tempo, né, tem essa formatação, velho? Porque a formatação é um negócio que você tem que fazer, né? Ah, um aninho, assim. Um aninho? Você que é técnico aí, Liminha? Eu acho que um aninho. Então, porque aí tem esse negócio, eu falei do jogo a não ser instalado, que tem um jogo que minera, né? Aí tinha essa parada, né? O Valorante. Aí tinha aquele Uman, Onse Uman. Ah, e se pegasse isso aqui, eu ficasse três. Ah, e 6x3, acabou o dinheiro. Bambiado aqui nesse round. Bambiado. Tinha um round ainda, né? Tinha um round, velho. Bartim. Tem esse jogo aí, esse Onse Uman, o pessoal fala que é muito bom, mas que minera legal o PC. E o Valorante também. Você tá tendo que habilitar na Bills, não é isso, Tigrão? Pra jogar? Sei lá, mano. Valorante, agora eu acompanho com uma certa distância, velho. Muita magia, velho. Sou técnico há 20 anos, tudo depende dos acessos, se não fica anos de boa. Só formata se tiver vírus ou problema no Windows, tudo depende do cuidar de cada um. Ah, mas aí é esse negócio, você instala muita coisa, desinstala, aí tem um negocinho, aí tem um modzinho, né? Aquela tradução do Dayscapist 2. É duro, velho. Eu fico com a impressão que mesmo que você cuida muito bem, você tem que a cada um tempinho for dar uma formatada, velho. Formatada é god, o problema é configurar tudo, velho. Dá uma preguiça do caramba, mano. Mas aí é que tá, quanto menos você formata, menos você tem a experiência dessa formatação e já configurar tudo, Tigrão. É. Tá ligado? Se você formata todo ano, você já deixa, porque você formatou tantas vezes que você já sabe o caminho ali, né? É que nem no 6.6, que tinha que ser hacker, né? É. Você sentava no PC e já tinha um procedimento da configurada, né, velho? Opa, olha o round aí, ó. Era uma M4 na mão do Bartim. O Bartim pegou 3 kills. Bartim é bom, velho. 3 kills com M4 herói pra gente... Aí, beleza. 7 a 3. Uma M4 hero e a gente trouxe o round aí. Round importantíssimo. Sorriu do mal. Lindo round. Já tenho a experiência. Entre formatar e voltar a jogar, vai 40 min no max. Cara, eu tô com você, velho. Mas o problema é que pra streamer é mais caro, velho. Esse negócio do streamer, aí tem um negócio... As artes, as coisas. Uma parada, velho. Você quer uma dica, Tigrão? Uma dica boa? Eu não sei se você já usa, velho. Mas o que eu fiz é, tipo, esse... Na nuvem, né? Então, você pega um serviço, tipo, um Dropbox da vida. E tudo que eu utilizo no OBS pra streamar já tá meio que nesse Dropbox. Então, é como se... Eu posso formatar a unidade C, que ele vai em qualquer lugar que eu instalar o Dropbox, ele vai puxar o caminho, entendeu? Então, é... O Dropbox é outro. Você pode fazer isso com uma outra unidade, né? Do seu PC e tal. Mas eu gosto do Dropbox, velho. É, eu fazia normalmente com o rolê das partições, né? É, partições. Então, eu fazia uma partição no HD. É isso. Fechar a vaso salvo já era. Hoje eu tenho esse Dropbox e eu tenho o Pcloud também, Tigrão, que é da hora, velho. Não sei se você ou ele me conhece. Você compra um HD pra vida inteira online, tá ligado? Porra, isso é maneiro, né? É, você compra um HD online, velho. Gras, now? É tipo aqueles containers que a galera mora, só que online, né? É, exatamente, velho. Pode crer. Exatamente. É porque os técnicos de informática do chat ficou falando que se você tem só um backup, você não tem backup, tá ligado? Deve ser, porra. Me convenceram. Ai, ai, ai. Os caras também acham... É muito calmo, os rounds da monte. Toma. Aí, ó. C4 tá no chão. C4 tá no chão. 20 segundos. É muita calma. Os rounds da monte é muito calmo. Mas quem vai pegar esse C4? Ai. Vamos lá, que mo... Ai. Nossa. E ainda vão girar. Vai dar? Não vai dar? Tá dando? Caramba. Ai, ainda salvou. Caramba, o Sedezinho achou um balaço sem mira. É azedou um pra cada canto, velho. Pra ele conseguir matar os dois. Olha lá. 7 a 4. Temos dinheiro. Não tá ruim esse round não. Não tá não. Não tá não. Quase que esse round aqui veio pra nós, né? Era deles. TURS. TURS. 7, Legacy. 4, monte. Agora estamos vendo aí, né? A abreviação em 4 letras dos times, né? Até época que é 3. Até época que é 4. Toma, Marreco. Ai. Beleza. Ainda tem um Hades que pegou. Tem a GAZinha, o Sedezinho. Vai passar? Não vai passar? Essa GAZinha dele aí, se for no momento certo. Ai. Esse Kai é ligeiro. Pô, bom jogador, hein, mano? Não é? Ele é ligeiro. Ele infiltra e dá na cara, velho. Você vê, os frags dele nunca é muito bom. Mas toda vez que o cameraman põe nele, ele parece um bom jogador, né, velho? Vambora, Legas. Traz esse pistol pra nós. Eita, que... Olha lá. Sempre que a câmera... É só o câmera não filmar ele que ele morre, velho. Toda vez que eu tá na câmera do quê, ele pega aqui, ó. Beleza, Bartinho. Caraca, mas tô com cano, né? Fuzinho. Na fuça. Ô, bela isolada ali, ó. E não tem kit. Ó, veio sem flash, sem nada, só na... Na bala do mal, saiu com 3 de HP, vivo. O sedzinho vai reposicionando. Beleza, sedzinho. Maravilha, é nosso. Aqui é nosso. Ué? Ué? Ele colou muito ali. Tem que ir? Toma! 8x5. Beleza o rádio, sedzinho, hein? O sedzinho é muito bom jogador, velho. Muito, muito bom jogador. O pessoal fala que hoje, assim, é muito difícil, né? Contratar multas e tudo mais no Brasil. Mas o time da Legacy, pra mim, é um time que, desde sempre, né? Legacy era 0-0 e por aí vai, né? Eles sempre estão de olho nesse jogador jovem que tá nessa jovem promessa aí e acabam conseguindo trazer num timing bom, Tigrão. Todo aquele jogador que a gente fala e não pega, eles pegam, tá ligado? É, pô, já teve NQZ, né? Já teve Malbs. Já teve VSM. Já teve Trai. Já teve, né? Os que tão aí. Olha a lista que tá aí, né? Já falamos do Lato, lembra? Lato, do Mal, Bartim. Esse sedzinho aí também. Tipo, eles não têm o perfil de trazer o jogador de um time que já tá numa dos Big, né? Mas eles são um bicho papão de trazer essa jovem promessa dos times que não estão no Big 5, né? Big 6, velho. 7 e 5? Pode perder a arma, velho. Aí, ó. Tem que... Essa puxada de USP é a atitude, né? É, é. Então... É a atitude que te leva pra vala. Tá safe. Tá safe. Eu tenho pra mim, Tigrão, que essa atitude, ela conduz um monte de outras atitudes. Tá ligado? Ela norteia muitas outras coisas, velho. Tipo, se você tá pra isso, você tá pra outras paradas também, né? É, entendeu? Pra arriscar aquele 2x3, você de CT, bomba plantada sem kit, por aí vai, velho. Eu acho que ela é... Ela é um... É sintoma que fala? Não, é... É um indício, né? É um indício, né? É, que nem esse jovem que toma corote na liberdade. Ele não é só o corote, tá ligado? Não é. Tem todo um... Ele tá pra muita coisa, mano. 9x5, primeiro armado, aí segundo tempo, né? Virou 7x5 Legacy, Legacy ganhou o pistol, ganhou o primeiro equinho ali, agora vem. Tá bem no mapa, Legacy. Pô, pode lançar M4 que for, a M4 Knight continua bonita sempre, velho. Olha aí, essa M4 Knight aí, ó. No CS2, ela deu um up, viu? É, ela sempre tá bonita, velho. Você vendeu a sua? Teve que botar? Ah, ela é da hora. Não vende skin, Gal. É, então, você tá no meu... Eu só compro. Nosso grupo é o grupo de conta é que nem a sua, velho. Vou te comprar. Só compra skin, velho. Vender não vende. Pior que você começou a falar, você tá me vendendo a cada overpass, velho. Ela é boa, Tigrão. E, ó, o pessoal tem... Eu já comprei a minha, mas o pessoal tem mandado, o preço dela tá acessível, velho. Ainda tá acessível. Essa cada overpass vai valorizar, velho. É a cara do Liminha, essa cada overpass, viu, Liminha? Qual que é? Aqui é do monstro, lá. Be the monster, em inglês. E eu não tô nem falando que é do monstro, a cara do Liminha, tá ligado? Ela é coloridona, Liminha. Pô, ela é legal, velho. Ela é legal, velho. Ela é nova, velho? É, pô. Saiu a da operação. É, da coleção, do passe, né? Não é a operação dela entrada aqui no Bombeá. Ela é a K do sapão, Liminha. Você devia pegar ela, comprar e meter o nick, né? O name tag de a K sapão, velho. Deixa eu pesquisar quanto tá essa K. Ela ainda tá num preço legal, velho. Quando acabar esse passe aí e não der mais pra pegar ela... Ó, a Battle Scarred dela tá por volta de 100 Dolls. E a Factory New tá por volta de 700 Dolls. E aí transita entre isso aí. Ela é só isso, né? Não tem stat, não tem isso, não tem aquilo, né? Não tem stat, não tem nada, tá ligado? Só que no mundo aonde a overpass voltar, vai ter ela a souvenir, né? Ou não? Eu acho que não. Ela não é de coleção overpass, né? Não, ela não é de coleção... É, ela é uma outra coisa. Não vai ter... É, entra pra lista do não vai ter mais quando acabar, tá ligado? Não, 700 Dolls numa skin não é acessível. Mas aí você vai pro mais caro, tá ligado? Tô falando que a Battle Scarred é 100 Dollars. Ah, não adianta. 100 Dollars é 1 milhão de reais. Mas no mundo das skins, velho... Ainda mais porque a Battle Scarred dela, você não tem... Ela não tem desgaste, né? Aquelas skins que ela fica sempre... O que muda é o brilho, não é? Ela não tem um des... Ou ela tem um desgaste em Battle Scarred? Se bobear, ela tem, né? Ela desgasta um pouquinho. Do mal, que beleza do mal. Vou pegar uma delas pra pôr na lojinha, velho. Dá pra botar umas... Né? Umas 10. Ah, desguei? Não, Gal, ela vai vir sim, ela é... Overpass 2024 Collection. Quando... Se a Overpass voltar, vão usar essa aí. Vão usar essa? É, Overpass Collection. Que nem o rolê da Inferno Collection e tal, pô. É, pode ser, velho. Aí no futuro, se a Overpass voltar, vai ter souvenirs dela. Vai ter a souvenir. E isso dá uma baqueada de leve, hein? Ah, mas é... Porque não é meio que aquela coleção específica só da operação. É coleção de mapa, tá ligado? Tem isso. A que vai ficar aí pro futuro, então, é a WP, né? A CMYK e a M4 Fade, né? É, essa não são de mapa, né? Então é isso. Eu peguei a M4zinha. Fade mais, eu peguei uma Fade mais, Tigrão. É bonita, velho. É, não é legal? Legal, eu gostei. A WP ou renda a M4, da hora. E tome Legacy. Não vai ter deadlock, não. 11x5, vai dominando aí o segundo tempo. Vai dominando o mapa. Virou 7x5 o primeiro tempo. Né? Legacy achou 4 pontos aí no segundo tempo. Vambora, velho. Quando a Overpass voltar, quanto tempo eu fiquei sem assistir? Qual mapa entrou, cara? Quanto tempo sem assistir? Mas não tanto, né? Não tanto. Essa Overpass saiu quando? Uns seis meses? Menos até se tava. É, porque lançou o CS2. O CS2 é uma loucura. Lançou o CS2. O mapa do comercial do CS2 foi a Overpass. E aí, na primeira oportunidade, tiraram a Overpass. Foi D2, não foi, não, né? Foi, foi isso. Foi isso. Menos Overpass, mais D2. Que, pra mim, mais D2 foi legal. Mas menos Overpass, tiraram o mapa errado, né? Tinha que ter tirado o Vertigo, velho. Deixar o Overpass. Não tem explicação lógica pros caras deixarem essa Vertigo. Os jogadores tão reclamando. É o mapa menos picado em todos os campeonatos, tá ligado? Não tem... Ninguém quer, tá ligado? A comunidade deu um basta nessa Vertigo e... É, muito raro assistir o jogo na Vertigo até nos campeonatos. O cara que decide a rotação de mapa, que é um cara, ele gosta muito de ver a Vertigo e jogar a Vertigo. Ele. É, tá por um cara. 11 a 5. É que nem eu. Se eu fosse o cara que tomasse essa decisão, sempre ia ter 30 ground, tá ligado? Lúcido. Não é? É. Eu não tirava nunca também. O pessoal podia tá reclamando, podia não tá picando. Eu ia continuar com o mapa lá numa boa, velho. Eu já tô num menos Vertigo, mas qualquer coisa. Eu também. Qualquer coisa. Absolutamente qualquer mapa. Ah, pô. Mapa novo. Mapa que eu nunca vi. Má Dust 1. Até qualquer coisa. Eu tô por menos Vertigo, mas qualquer parada, velho. Pô, eu fico até meio desfocado do jogo quando tá rolando uma Vertigo, velho. Tô, dá uma brisada mais que o normal até, velho. Mano, menos Vertigo, mais um mapa de refém pra ver qual é que vira, tá ligado? No competitivo. Seria mais interessante ver um CS Italy do que Vertigo, velho. Aqui, vai, ó lá, ó. Vai guardar no 3x5. Legacy tá querendo. Isso aqui é God, velho. Essa casinha da vovó pegou também, né? Essa casinha da vovó... Essa aí não me gusta, velho. Você não foi, né? Não fui, não tô arrependido. Pô, você vai ter que pegar a Vapomax, Tigrão. É isso? Como é que é? É Vaporwave, né? Vaporwave. Acho que Vapomax é o tênis. Ah, sim, a M4 branca. Muito louco. É. Muito louco. Essa é... De todas as skins que lançaram aí do passaporte aí, do negócio, essa é a mais top. Muito linda essa skin aí. O foda é que essa skin tá no... Tá no rolê do aluguel, né, velho? É. Essa é a história do aluguel aí, eu não digeri muito bem ainda não, viu? Pra mim tá prostituindo um pouco, velho. Ah, é uma semaninha, pô. Hades? Nossa, parecia que ele tinha acertado os dois. Já era pro Hades. Legal do mal. Aqui deu nóis, hein? Aqui deu nóis. Deu nóis, deu nóis, beleza do mal. Ace, 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 ace. Nossa. Eita, Ditcha. Que deu nóis o quê, Gal? Não, o SEDzinho é bom, velho. Ele vai levar isso aqui, pô. Ó, ó. SEDzinho. Ai. BEDZIN! Ele é bom, Tigrão. Tô falando, velho. Esse moleque é muito bom, velho. BEDZIN. Ele, Tigrão, é o responsável, pra mim, um dos principais responsáveis pelaquela mini-era W7M, tá ligado? Que toda hora você via pipocando e tal, e não sei o quê, e é jogo bom, e os caras tão tirando mapa de time bom, e os caras tão chegando e tal. Ele é muito bom, velho. 12x6. GG ou OT, cara. Não teve diálogo aqui na miragem, hein? Não teve diálogo. Mapa pique da monte. A legacy conseguiu, né? Meter 7x5 no primeiro tempo. Cabia mais. E aí, no segundo tempo, pô, já fez os 5 pontos de TR e tá pra fechar agora, velho. Último mapa. Qual é? Anciente, que é um mapa também de confiança da legacy, velho. Aí, next. Hum... Foi puxar a utilitária, mas agora o Krasnal já se ligou, né? Rapidinho o Krasnal fez a leitura que iam forçar na dele ali no Bomb B. Tá bem posicionado, consegue uma kill. O Krasnal matou o Denkeke avançando nas costas, hein? Krasnal vai se reposicionando. Beleza, Krasnal. Fez a movimentação certa, mas a mira foi ruim, velho. Pesse é duro, né? Quando a sua mira não acompanha a sua movimentação, velho. Beleza do mal. Acabou, acabou. Aí. Ó. Ó, caralho. Ó, a querência. É a querência, velho. É a querência. Tá aí. Na tela aí, último mapa. Ok. Do mal matou o Lato. Nossa, deu tudo errado. Um de HP, o do mal. Começo duro aí, fechar a porta na nossa cara. Fechada de porta aí. E o X3 vai reposicionando. Um plantezinho. Eu tô pelo plant. O Nex tá passando aqui no meio. Viu? Ele viu? Ah, e agora foi visto também, né? Tá ele junto com o do mal. Com um de HP. Vamos tentando ap... Nossa, se Denkeke tomou a melada. Denkeke, devol... Denkeke, que é isso? Caramba, com cinco de HP. Ele ainda achou o round. Clean aí pro time da Monte. Um. Legacy zero. Vambora, velho. Caramba. Me forçamos, hein? Time da Legacy força no segundo round. Full Tech 9, colete e fé. Uma flash. Pega ele, pega ele. Beleza. Pega ele, pega ele. Como não pegou? Não. Começa aí duro. Não tirou muita arma. Não deu muito prejuízo. Agora a eco da Legacy. E o cara aí, né? O time da Monte vai conseguir fazer os três pontos e a economia. Colocado. 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 É, ficou por uma kill Monte 3 Legacy 0, primeiro armado Já mal começou, né? Mal começou Já tamo 3x0 aí Liminha está tiltada No Geoguesser Desgraça, pô Sério mesmo Joga tudo melhor Aí vem o multiplicador 5x e o cara ganha Tigrinho? Não, é que no final vai tendo O peso 4 do galo da escola Não é? O final do jogo começa a vir um peso 4 Que estava aparecendo a galera É duro, você acerta 5 rodadas E o cara ainda tem chance Tá ligado? Para ele não desistir de jogar o jogo É duro, Liminha É duro Eu queria estar ruim Eu fico menos pá quando eu perco em 3 Porque eu sou burro, pelo menos Tá certo Agora nesses que eu perco em azar Eu fico muito pá Mas é um jogo, né? É o CS É o futebol Nem sempre o melhor ganho Isso é ser brasileiro, Liminha Se o melhor ganhasse sempre O Brasil tinha 20 copas Sim Era medalhista olímpico toda hora Para tudo que é lugar No Cera Pô, uns 10 majors já Dá uma descidinha ali Que acabou já, né? Ah, 4x0 Tá difícil Cara, ó Decisões questionáveis, Tigrão Nosso pistol não foi muito bom Os caras ganharam pistol clean Aí nós esforçou Tec9, colete 1 Uma flash Deu ruim Aí terceiro round Eco Aí primeiro armado Você viu ali Não deu muita coisa Aí eco Tamo nisso, velho Plantezinho E sair o plantezinho Vai ser maneiro aqui, velho Vai sair Vai sair Tá aí o plantezinho Valeu Valeu 5x0 Mapa aí, né? Mapa decisivo Será que o Brasil vai estar nas duas semifinal amanhã? Precisa ganhar aqui agora Pô, a partida de Geoguess está demorando 10 minutinhos É isso, Limas? É que eu jogo no movie, né? Não tem como se mexer Você tem que acertar pelo parágio Aí é papum É Aí tem o movie Ah, tipo, esse aí é só meio que uma foto Só já era É uma foto, é Pô, é uma foto que você consegue dar zoom Você consegue mexer, né? Tipo, você consegue É uma foto 360 Mas tem o modo foto também Que é parado E aí você não consegue dar nem o 360 Que aí é duro Mas o mais difícil é o que dá pra andar pela região ou esse aí? É que o que dá pra andar na região Ao mesmo tempo que você tem mais coisa Tem mais coisa que o outro adversário pode saber, né? Então Você tem que ser mais preciso, né? Mas sim Pra ir no inicial ali é mais fácil, né? Vamos embora Ninguém quer pedir esse round? Ainda não É Também tem imperial hoje, né? É Next E a lei do primeiro a jogar, né? Dicha devolve Tem QQ 4x3 A vantagem que era nossa Já não é mais Sedezinho Sedezinho Vai ter que fazer milagre aqui, velho Já matou um Já matou dois Mas ainda tem que matar mais dois Deixou a gaizinha no pé Tá atacando tudo Flash pra lá Flash pra cá Vai ter que achar o Krasnal Agora ele tem um mundo aqui, ó Sedezinho Ele é bom Ele é bom Ele merece esse clutch Ele merece esse clutch Ele tá ligeiro Ele tá ligeiro Ele sabe que o cara foi pra caixa Ele sabe Sedezinho Que beleza Que beleza, hein? Caramba Menino é bom mesmo Menino é bom, não é? Caramba Matou os quatro, velho Chegou a ficar um X4 Chegou a ficar um X3, né? Ali, ó Beleza Liminha, como você diferencia A Austrália da Nova Zelândia No Joguester Ah, tem umas placas Uns Que só tem na Austrália Uns Ele chuta Uns pauzinhos Não, não chuta não Tem uns pauzinhos Que só tem Sabe aqueles pauzinhos de estrada? Não sei É, então Por isso que eu nem expliquei muito Demandia dos pauzinhos Mas os pauzinhos Tão na estrada ou na placa? Tipo, é o pauzinho Que delimita Em inglês Se chama Bollard Que é os pauzinhos Que delimita a estrada Assim Caramba Tem muito na Europa E tem muito em outros países Aí cada país tem um tipo Entendeu? Da Nova Zelândia E da Austrália São diferentes God Aí Isso é um cara inteligente Mas esse Geogaster É um jogo de perceber padrões É bom isso aí Mano, é um jogo de inteligência Eu não É à toa que eu não jogo Não, não vamos perder Você tá vivo ainda 2x4 2x3 2x2 Mais um x2 De novo De novo Ai, caramba Alguém ajuda o 7zinho aí também, né? Então, velho Tô da hora Ele só broclatizando Caramba, velho 7zinho Tá zedando, velho Esse mapa ele é bem CT, né? Esse mapa aí Explodiram ali o Nex Tem 3 a cá O Magalhar Tem um sonho Um round armado aí Da Legs Caiu o Bartim Beleza Devolveu Mas devolveu também O Krasnal Batida forte da Monty Ali na varanda Beleza do mal Só que caiu também O sedzinho É só o do mal 7x1 Tá zedando Esse último mapa Aqui O time da Monty Vai tendo Muita vantagem aí, velho Muita vantagem O Radis tá mais arte do que nunca, velho Cara, e segura Porque a Heroic voltou Voltou lá Mas a Fanatic voltou do voltou Tá 9x9 lá Tudo igual, viu? Fanatic e Heroic Porque precisa acabar Tá 1x0 Pra Heroic em mapa Precisa acabar lá Pro jogo da Imperial Ser às 13 horas, né? O mundo do Dead Lots Ainda vive, velho Aparentemente Eu hoje na Suécia Tá tendo um jogo, Gal De JW Contra Get Right Não é showmatch Caramba Que jogo é esse? Get Right Tá completando Pro Little Mix E o JW no Eyeballers, né? Que voltou Campeonato aí Pelo Dust2 Sweden Power Masters 3 Tá aí Tem atividade aí As lendas, velho Den Kekê Explodiu o Krasnal Pode ser o Pode ser o nosso O nosso comeback, velho Olha aí, ó Legal Pô, num roundzinho desse Já virou obrigação Os caras vão dar o retake aqui A economia dos caras não é Ai, 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 ai Mas aí Aí eu não entendo, pô Vamos comer tudo Ah, eu te explico, Gal Eu não consigo entender, velho Eu vou te explicar Mas não vai ganhar esse round aqui ainda Ai, velho Ah, loucura Free Legacy total, velho Mano, esse bomb nem existe Esse bomb é um pilar, velho Mano, isso aqui é full arquitetura O Legacy vai fazer o quê, mano? Você planta e você tá no bomb e não tem nenhum lugar, velho Isso aqui é full arquitetura A culpa é da Valve, tá ligado? Olha, vai fazer o quê? Pra onde eles vão? Pô, Tigrão Faz um totem quádruplo atrás desse pilar, tá ligado? É que não foi um negócio matemático síncrono Não é? Foi 3 e ficou 2 Aí depois do 2x E assim, jogou o 2x5 lá de trás Por que não jogou o 5x5 lá de trás também? Tipo, depois que deu ruim, você joga lá de trás Você tenta ganhar o espaço, velho Aqui é assim, velho Uma questão arquitetônica, velho Mapa ruim, velho É muito duro, velho Cara, porque é um round que te bota na partida Ou te tira muito, né? Ai, vambora, velho 8x1 Precisamos achar 3 pontinhos de TR aí 3 pontinhos mais o pistol E a gente tá no jogo, velho É, tem esse mapa, eu falo que ele é a Aztec 2 Ele só não tem o nome de Aztec 2 Quem lembra da Aztec? O bombe lá da água, né? O bombe da rampa Ele não tinha nada, Tigrão Ele tinha uma caixinha ali pra você ficar E o bombe da A, que era o da base CT Também tinha uma pedra Era só isso, tá ligado? Os bombes da Aztec Não tinha nada, né? E aqui, pra honrar Mas em contrapartida Era um mapa de corredores longos e largos Tá ligado? Aqui não São corredores estreitos e curtos E bombes que não tem nada, velho É, então É Aztec 2 esse mapa, velho Aztec ruim Ou pode ser Bad Aztec, né? Vai ter que guardar o sedzinho Se conseguir Nossa, capaz de morrer depois do tempo, velho É, valeu 9x1 Azedou, velho Azedou Free Legacy Total A gente tem que saber quem é o responsável Teve um usuário aqui no YouTube Inclusive, se você está no YouTube Dá uma raquetada no like Nas nossas transmissões O usuário Felipe Ele mandou no chat Michel, o problema do CS É que a gente não sabe quem é o culpado No Dota Pode ter só um cara que trabalha Mas a gente sabe que é o Ice Frog Mano, às vezes Não é quantas pessoas trabalham no CS É quem, tá ligado? Tipo, quem é esse cara, mano? Tem que descobrir, mano Quem decide, né? É, quem é? Não tem, eles não dão nome aos bois, né? Ou aos burros, sério Isso daí a gente não sabe Cara, eu lembro muito, Tigrão Do rolê de Quando a Riot lançou Tinha os Rioters E aí tinha os Rioters Aí vinha o Era o É Riot Unique E aí tinha os Rioters famoso É como se fosse um acampamento Cheio de tio De monitor legal, tá ligado? Ele te dava uma skin Ele te dava um código Ele, pô, ele te ajudava A resolver um problema na sua conta E o CS, velho Nós nunca recebeu nenhum nome de ninguém Tá ligado? A gente não sabe o nick de ninguém Que trabalha com o CS, velho Você ia jogar um LOLzinho no começo Era como se você estivesse indo pra um acampamento Tá ligado? Você vai jogar um CS É como se tivessem te colocado bebê na rua, velho E não tem... Saca, velho? Você não tem... Não tem... Não tem nada, velho Você não sabe de nada Se vira Pô, a Riot te levou pro Valorant Levou, viu? Tinha cheiro de mimos, né? Levou, velho É Te levaram pra jantar Os tio, os Rioters Levaram Os Rioters Foi legal Eu já jantei, velho A Riot já pagou uma janta pra mim Nos Estados Unidos, Tigrão Tá ruim? Aqui que tá ruim, velho Sede sim Tá ruim esse TR da Legacy aí É, então, velho 10x1 Quando teve aquele campeonato de Valorant Lá que você colou A gente fez junto, lembra? Nesse campeonato aí A Riot também me levou pra jantar no... Do Ibirapuera Ah, não, não God A Riot levou pra um barbacoa na faixa Olha aí, tá vendo? Nossa, foi fera Esse tio Rioter, né? Os tios e tias da Riot Eles são good, Tigrão Cara, como pode, né? Um jogo ter um escritório Com mais de 100, 200 pessoas no Brasil E o outro jogo não ter nenhum escritório, né? Incrível Não ter nenhum funcionário que fala português Eu acho que a Valve não tem um funcionário de CS Que fala português, velho É, assim, cara Tomamos um enquadro aí, velho Pô, que chapuletada, mano É... 11x1, mano Foi... Pô, desconcertante aqui o primeiro tempo, velho Desconcertante A culpa não é do Deadlock, minha A culpa é da Valve Que não contrata mais gente, velho Dinheiro tem, ele, minha Ah, vai ter que ter um comeback aqui Absurdo, velho Vai ter que fazer história aqui O time da Legacy Tomou 11x1 no primeiro tempo E agora vai ter aí que... Que se virar Bombear é deles C4 plantada 5x4 Azedou pra nós, velho Nossa Quem matou ainda foi o Krasnal Acabando com a Mística Que quando tá na tela dele mata, ok 3x3 Mas pouca vida ali no Bartim Já foi É, meus amigos Valeu Pô, nem teve jogo, velho Não, esse mapa aqui Não teve nada O único rádio que o Legacy Viu foi o clutch do 7zinho ainda Verdade O 1x3, né O único ponto que a Legacy fez Foi o 1x3 do 7zinho, velho No coração É, fim de papo lá Heroic 2 Fanatic 0 Daqui a pouquinho É isso, né Intervalo aí De 15, 20 minutinhos A gente vai ter aí também Imperial e The Mongols Pra fechar o dia internacional Pra fechar o dia internacional do Brasil Aí Hades Consegue 2x2 GG ou OT Do Mau e Nex Beleza Em jogo Ditya tá sem a C4 C4 é nossa O Ditya só não pode matar o Du Mau rápido Isso, o Du Mau saiu fora Porque o Nex tá com pouca vida O Ditya tá encafifado com o Du Mau ali pela base Não tá pensando que o Du Mau pode vir do templo? Ué Acabou 13 a 1